Música 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 Ao teu olhar Meu coração Música 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 Apagar a mão do sangue da minha dor Pula, pula, fala, pai, pula Me deixa seguir meu caminho Pula, pula, pula multiplicar só a grande Meus olhos parados em alto Tudo nascido eu farei Para a tarde e dia Tive, tive, nunca tive Pula, pula, manda salvando Meus olhos parados em paz Pula, 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 pula Para dar-te um dia e um beijo que nunca te dê Um beijo que nunca te dê Tchau, tchau.